O que que tá acontecendo aqui, pai? É que eu... Paciente errado! Meninas, vamos embora. Desculpa, desculpa. Foi mal. Paciente, tchau. Então, bom trabalho. Doutor Maringoni não se conforma de perder o caso. Entendi, Isadora. Entendi. Obrigada. Claro, menina. Obrigada, meninas. Devia relaxar um pouco. Por quê? Querendo folga? Não, né, linda. Não tô querendo folga, não. Você que deveria tirar uma folga de vez em quando. Sei lá, fazer alguma coisa diferente. Mudar de assunto. Sei. Tem alguma proposta? Eu tenho duas entradas pra peça de teatro. Teatro? Teatro? Eu adoro teatro. Vamos, então? Não, Zeca. Eu tenho que trabalhar. Será que... Olha, faz tanto tempo que eu não vou ao teatro. Eu posso pensar antes de resolver? Até a hora que a campainha toca e a porta do teatro fecha. Vai, vai, vai. Pronto. Mais uma pra doutora. Vem cá. Eu quero revanche. Essa era a melhor de três e eu ganhei todas. Não posso sair. Meu braço tá zoado. Você anda com as pernas e não com as mãos. Pois eu não arredo os coturnos daqui, tá ligado? Nem que você chame os homens pra me levar. Eu sou os homens. Eu fico e pronto. Ô, doutora. Cheguei, cheguei. O que foi? Grandão aí é maluco das ideias. Melhor mandar pro Juqueri. Maluco? Maluco coisa nenhuma. É maluco sim. Cheguei, Reza. Você ganhou. Pode ficar aqui, mas não preso. E eu tenho uma proposta. É pegar ou largar? Ó, pega isso aqui também. Leva pra lá. Vamos. De unidade, meu. De unidade. Iêêêê. Pega aqui, só. Aqui, ó. Pega aqui. Iêê. Iêê. Ó. Só que essas não é ali, não. É aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Ali? Iêê. Bom, garoto. Bom, garoto. Iêêê. Onde será que o truta se meteu? Ô, Janis. Tem notícia do gaulês, filha? Já sou babá de pai e irmão. Agora de padrinho também. Francamente, não é, velho? É. Tudo isso por causa daquele túlio. Filhos. Ed, o que que foi? Não sabe contar as colcheias? Sei. Foi mal, professor. Eu vou acertar. Assim não é possível, Lédio. O que que tá acontecendo? Você não tá praticando em casa? Não, muito. Não é que eu tô com os problemas... Não, 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 não. Peraí. Sem desculpa. Se você continuar assim, você vai perder a bolsa do conservatório. Se tudo pode acontecer, Senhor Leal Cordeiro? O quê? Aqui. Pode por ali. Senhor Leal Cordeiro? Aqui. Pode por ali. Pode por ali. Pode por. Pode por. Pode por também. Pode por. Obrigada. Obrigada. Vai! Vai se divertir. É. É. É isso. Amanhã você compensa. Aham. Ah, e olha. Eu quero saber se essa peça é boa mesmo, hein? Tá, tá bom. Tá, tchau. Tchau. Tá chovendo de novo? Não, eu acho que o senhor se enganou de número. Não, engano nenhum. Eu tô falando exatamente com o que eu quero. A mulher mais linda que esses olhos cansados já viram. E essa mulher assim, tão perfeita, pode saber quem é que está do outro lado da linha? Um sujeito que tá completamente apaixonado por ela. Mas olha, esse sujeito apaixonado está falando com a mulher mais feliz do mundo. Ai, que saudades de você, meu amor. Ah, também tô com muita saudade. Tanta, chega a doer. Eu não consigo parar de pensar na nossa noite. Queria tanto que você estivesse aqui pra sentir o teu cheiro. Os teus braços me embalando. Te abraçando, sair rodopiando. Eu nunca tive um par como você, Leal. Nunca. Nunca nenhum homem me conduziu como você. Feche os olhos. Por quê? Feche os olhos e pensa na nossa música. Pensa nos meus braços, em volta do seu corpo. Se entrega. Se solta. Deixa que eu te leve. E ouves o canto perfumado do azul. Vete de mim. Não te detengas a mirar. Las ramas muertas del rosado. Que se martitam sem dar flor. Mira el vazio. Tá meio vazio, hein? Aqui, Zeca, ó. A visão desse lugar aqui é melhor. Engraçado. Parece que eu... Eu conheço aquele ator de algum lugar. Parece o médico do meu pai.